Corra, sere, nervácia, prepare para dar testemunho por onde passar Porque esse Deus dos impossível é o Deus que entrou nesta causa Ó Deus, manda poder aqui, Jesus Manda poder aqui, Jesus Salto o bebeque, salto o bebeque, salto o bebeque Ó Deus, manda poder aqui, Jesus Manda poder aqui, Jesus Manda poder aqui, Jesus Manda poder aqui, Jesus Recebe, 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 recebe Olha a presença, olha a presença, olha a presença Ei, Jesus Sinta o pacto da glória de Deus Sinta o pacto da glória Ó Deus, manda poder aqui, Jesus É só adorar Sinta o pacto da glória de Deus Sinta o pacto da glória de Deus Sinta o pacto da glória de Deus Eis, Jesus Sinta o pacto da glória de Deus Sinta o pacto da glória de Deus Desde o pacto da glória de Deus Sinta 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 o pacto da glória de Deus Legal, 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 legal E fechou o Espírito Santo Aleluia, Jesus Aleluia, Jesus Tá subindo, subindo, subindo Subindo, subindo Te damos e faz toda a glória em você O farão de glória já fez o que ser Com glória, fazendo mais glória Revolve vitórias Fazendo o teu É o templo de glória Agora é agora Enchei com o Espírito Isso impacta o teu Este é glória É consciência É glória E glorificação E glorificação